Se a tempestade assoprar Segura na mão de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus E vai Oh, escute O choro pode durar uma noite inteira Logo virá alegria pela manhã Se aparecer espinhos pelo caminho Não desiste, irmão Com certeza você não está sozinho Segura na mão de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus E vai Segura na mão de Deus Segura nas mãos de Deus Pois ela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus E vai E vai E vai